Quer emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Hoje eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu fiz essa pizza com farinha de milho, o flocão. Bom, aqui eu vou usar dois ovos, eu vou fazer apenas uma receita pessoal. E eu vou bater ele muito bem, eu vou mostrar pra vocês que eu tiro essa película branca do ovo. Prontinho, já tirei. Agora eu vou bater esse ovo muito bem batidinho. Essa é mais uma receita gostosa, fácil de fazer e bem econômica. Você coloca aí o que você tiver na casa de vocês. Fica muito bom pra você comer no lanchinho da tarde ou até mesmo no almoço, né? Então eu bati bem batidinho, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Temperos é a gosto aí de vocês, né? E eu vou usar esse copo medido aqui, ó, de flocão de milho. Tá vendo? Ó, flocão de milho. Eu vou colocar, porque sempre eu faço com aveia, com tapioca, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês que com farinha de flocão de milho também dá super certo. E agora eu vou mexer bem mexidinho. Ele, esse floco de milho, ele suga um pouquinho o líquido, né? Então a gente coloca a medida desse copinho de um meio copinho de água. Tá? Aí mexe novamente, bem mexidinho. O flocão de milho é ótimo, pessoal. Eu já fiz um bolo também dele, logo eu vou mostrar aí no canal pra vocês. Um bolo desse flocão de milho com uma latinha de milho. Ficou uma delícia, pessoal. Agora que eu já mexi bem mexidinho, eu vou colocar numa frigideira que eu untei com manteiga. Aí você vai observando, né? Que ela vai fritando, né? Cozinhando e até soltar da frigideira. A minha frigideira não é anti-anderente, mas ela desgrudou. Aí eu vou pegar, vou pôr uma tampa e com o auxílio da mão, tá vendo, ó? Ela soltou inteirinha. Eu volto ela na frigideira novamente pra fritar do outro lado. Olha aí como ficou. Fica uma massa muito boa, tá vendo? Ela não agruda na frigideira. E agora, pessoal, eu vou tirar um pouco aqui do fogo e vou colocar umas duas colherzinhas de massa de tomate. E aí você passa a colher em toda essa massa, né? Vai passando como se fosse fazer uma pizza mesmo, né? E o recheio, pessoal, é a gosto. Eu tô dando como sugestão aqui, é aquele frango desfiado. Que eu sempre tenho, que eu coloco no omelete, né? Nos lanchinhos, ele é ótimo. Então, sempre eu tenho congelado. Então, eu vou usar ele, o frango desfiado. Que é super fácil fazer também e fica muito bem congelado. Pronto, agora que eu já passei aqui, eu vou colocar um pouquinho daquele frango desfiado. Mas aí você pode pôr mussarela, presunto, queijo da sua preferência, o que vocês gostarem, né, gente? Eu tô dando apenas uma sugestão do jeito que eu tô fazendo aqui. Agora eu vou colocar, tá vendo, ó, o franguinho desfiado. Ele tá temperado com aqueles temperinhos, né, que vocês sabem que eu gosto e com açafrão. Então, por isso que ele fica amarelinho desse jeito. Vou colocar aqui bem espalhado aqui na massa. E vocês podem colocar o que vocês quiserem, pessoal, né? Pode colocar azeitona, palmito, sardinha. Aí é o gosto de vocês. E eu vou colocar uns pedacinhos aqui de mussarela também. Pessoal, enquanto eu tô colocando aqui, eu peço a vocês pra entrar lá no canal, na playlist Emagreça Comendo Gostoso. Tem várias receitinhas lá de doces e salgadas. Tenho certeza que alguma receitinha você vai gostar. E também peço a vocês pra entrar na descrição deste vídeo. Lá tem o canal da minha filha, que ela faz vlogs do dia a dia dela. Ela faz, é, devocional. E faz resenhas de vários tipos de produtinhos de cabelo, pessoal. Tenho certeza que você vai gostar. Tá meu tico e teco lá, tá meu insta e meu face. Entre lá e confere. Aí, pessoal, agora eu tô colocando tomate. Vou colocar azeitona. A minha é aquela já desfiada, né? Sem caroço. Então, mas pode pôr com caroço também. Aí é preferência de vocês. É que eu tenho essa, então eu vou usar essa daqui. Ela já vem em rodelinha assim, sem caroço. Pode colocar milho também, se vocês gostar, pessoal. É ervilha, né? Aí tem variedades aí de sugestões de recheio, né? Aqui eu tô dando só essa sugestão pra você, que é o que eu vou comer hoje. E eu tô mostrando pra vocês as minhas receitinhas do dia a dia, né? Então, espero que vocês gostem. Tô colocando um pouquinho de cheiro verde também, mas é opcional. Vocês colocam se vocês gostarem. Eu acho que fica muito bom. E eu vou colocar também depois orégano. E vou voltar lá pra esquentar. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, entre lá nas playlists. Vê lá uma receitinha que te agrada. Entre aqui nos comentários, que eu vou amar responder vocês, tá? Deixa uma sugestão aqui do que vocês querem ver no canal. que eu vou tentar fazer pra vocês. Porque as receitinhas que eu tô fazendo aqui, pessoal, está dando super certo comigo. Eu tô comendo uma comida mais saudável. Tô mantendo o meu peso, que é o que eu queria. E tô compartilhando com vocês, tá bom? Então, essa foi a receitinha de hoje. Olha como que fica, tá vendo? Fica uma delícia. Meu netinho comeu, aprovou também. Então, se até criança gosta, imagina, né, pessoal? Tá super aprovado. Então, eu espero que vocês gostem. Curte, compartilhe o vídeo. Não esqueça de se inscrever. Que sempre estou postando receitinhas aí saudáveis pra vocês e bem econômicas. Quero agradecer de coração a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Um grande beijo. Fica com Deus. E eu fui! Tchau! Tchau, tchau.